Olá pessoal, mais um vídeo aqui para o canal. Hoje mostrando aqui para vocês essa mangueira aqui que foi devastada pelos cupins. Infelizmente a gente teve que cortar ela. Os cupins invadiram o caule dessa mangueira, como vocês podem ver nessa imagem. Eu vou tirar aqui para vocês verem um pedaço. Olha, totalmente seca, morada de cupins. Mas, infelizmente, olha aí. Olha o estrago que uns insetos desses podem causar. Quando eu cheguei para morar aqui, nessa casa que eu estou aqui hoje, essa mangueira já estava assim. E aqui, você vê aí, não tenho condições de manter mais ela aí, porque estava correndo muitos riscos. Ela fica bem pertinho da casa da minha vizinha e da minha casa também. É no terreno da vizinha, aqui do lado, coladinho na cerco. Olha aí o cupim. Olha aqui, esse galho aqui que você está vendo, ele já tinha lascado sozinho, caído. Três galhos grandes, correndo muito risco. As crianças aqui, os adultos também, né? Muito alta mangueira, ela já tem ali uns brotos. Começou a brolhar, porque já faz uns dias que eu mandei cortar ela. Cara, muito perigoso. Como estava caindo muito galho, à toa, aqui e lá lascava um galho e caía, por conta desse cupimzal. Então, não teve jeito. A gente teve que cortar ela. Eu tenho um vídeo aqui no canal, que mostra essa mangueira aí, que tinha um galo que subia lá em cima. O puleiro dele era essa mangueira. Infelizmente, ficou sem o puleiro agora, né? Só se ele for lá para cima daquele tronco. Mas olha aí, gente. Então, eu retirei aí, porque assim, não dá para a gente esperar o pior acontecer, gente. Nas grandes cidades, às vezes, as árvores caem por cima de carros, por cima de casas, matando pessoas. Aí é que as autoridades vão mandar alguém lá com um equipamento para cortar, retirar as pessoas, às vezes, muito machucadas ou até sem vida debaixo das árvores, né? Então, isso não é, para mim, não é o correto, né? Se a gente for reclamar com as autoridades, eles querem defender, às vezes, uma árvore dessa que já está morrendo, mais do que defender a vida de um ser humano, né? Então, a gente é quem faz aqui a nossa parte e vai tentando esse equilíbrio. Porque aqui eu posso plantar uma outra mangueira ou até mais. Aqui tem aquela outra ali, já perto. Tem outra no fundo do quintal, mas essa daí, né? A minha vizinha autorizou que eu podia cortar, porque estava correndo risco para ela também, ó. Na casa ali do lado, ó. Aí aqui já tem um pé de árvore que eu plantei para fazer um pouco de sombra, né? Porque a sombra é muito importante. Então, aí está, ó. Os galhos dela muito grandes. E aqui desse ângulo aqui, daqui a pouco, você vai ver aí os galhos dela caindo. Já essa parte aqui que foi cortada, né? Então, deixe aí o seu like nesse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E fique agora com as imagens do corte dos galhos dessa mangueira. Corte de machado. A árvore está muito perigosa e ele está tirando lá. Ela está toda se lascando essa mangueira. Está caindo por conta própria aí. Ele teve coragem de subir ali o rapaz para tirar aqueles galhos perigosos. A árvore está caindo na pauta. É. É uma pauta perigosa. Olha lá, vai cair, ó. Viu? Ele é muito corajoso esse rapaz. Como é? Ia cair aonde? Em cima da casa? Está perigoso demais. Ainda bem que ele tirou aí. Está fazendo a pauta daqueles galhos ali. Papai, eu vi, sei, quando está aí. Porque eu disse que cai. Aham. Eita. Bem que ele disse que ia cair em cima do pé de pau ali. Do pé de ninho. Caio, ainda pegou um pouco do pé de ninho. Eita. 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 O que foi que eu? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.